É muito difícil hoje, porque os esquerdistas estão que nem formiga, tem em todo lugar, né? A gente respeita as opiniões diversas e tem que conviver, a democracia é convivência com os contrários. Mas é muito difícil hoje, para quem quer entrar na política, procurar um partido, porque é muito difícil, está muito complicado. E é por isso que a gente defende a candidatura independente, também chamada de candidatura russa. Porque do jeito que está, os partidos políticos, infelizmente, não passam de meros cartórios para dar legitimidade para poder disputar a eleição. Isso é muito ruim, por isso que ficam aí os caciques por décadas no poder, né? Certo. Hoje o partido político é um negócio, né? Os donos de partido, eles têm um negócio na mão. Cada deputado federal são seis milhões de reais e a cada eleição, quanto mais, tanto é que eles não se preocupam com o deputado estadual, com o vereador, com o prefeito, o governador, você percebe que essa preocupação está muito mais vinculada com os partidos que têm senadores e deputados federais, que fazem as prefeituras para manter uma base sólida, para replicar e aumentar o número de deputados federais e senadores, que é o que realmente manda aí com relação ao fundo partidário. Então aí você tem duas movimentações distintas, né? Grupos políticos que têm interesse dos poderes locais, municipais e estaduais e os presidentes de partido e os donos de partido, vamos dizer assim, que têm interesse no volume de recursos que vai ser distribuído do fundo eleitoral. Então, realmente eu sou muito favorável, a gente tem a candidatura independente, o AVUS, como queira chamar, mas para isso a gente tem que aprovar a questão também do voto que eles chamam de distritão, onde não vai ter, vai ser eleito, né? Será escolhido aqueles que tiverem o maior número de voto absoluto. E não com essa composição de chapa, né? Ou de coeficiente, enfim. Aí é uma coisa que eu acho difícil de passar, porque há muitos interesses envolvidos e principalmente muito volume de recurso envolvido nisso daí e que dá suporte para esses grupos políticos que estão no poder há décadas, né? Corte Rápido. É Tramontina.